Diretora, novos edifícios, imprensa, cotarianos, o Hélio, que está aí hoje representando o C32, a Tílio, nosso amigo Moacir, da Bahamas, pessoal do Parnabé, funcionários da Prefeitura, Paraíba, sério por dar luta, boa noite, boa noite imprensa aos ouvintes da nossa Rádio Cidade que nos acompanha. Bom, eu quero aqui agradecer a iniciativa dos vereadores em se aproximar do Poder Executivo, tendo em vista que essa aproximação é muito positiva para o nosso trabalho aqui. Então ficou combinado que todas as terças, todos os nossos vereadores aqui estariam reunidos com o nosso prefeito e já há duas semanas isso vem acontecendo. Ontem nós estivemos com o prefeito Francisco Júnior, ao qual esteve lá ouvindo as cobranças, que não são poucas, porque essa Câmara trabalha de verdade, fiscaliza. E quando a gente vê a Câmara fiscalizando o prefeito, a impressão que dá é que tem dois lados. Mas na verdade não tem dois lados. O fato de nós apontarmos o problema, nós já estamos ajudando o Poder Executivo. Porque o vereador não deixa de ser os olhos do prefeito na rua, mas nós sabemos que em meio a tanta dificuldade, às vezes não dá para dar a resposta de imediato. Hoje, para se ter uma ideia, o departamento de obra da nossa cidade trabalha com urgência e emergência. Nós temos uma máquina quase quebrando e uma que funciona para atender 3 mil quilômetros de estrada de terra. Nós temos hoje também uma demanda muito grande na área da saúde. Muitas consultas, principalmente em Itapevi, Carpipuíba, e nós temos poucos carros para atender essa demanda e às vezes isso reflete direto aqui na Câmara. A gente sente muito isso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo e o tempo que às vezes a gente perde correndo atrás de uma coisa tão minúscula, a gente pode ir até a Assembleia Legislativa procurar os nossos deputados e reivindicar, assim, uma ambulância, um micro-ônibus, uma máquina, um caminhão de lixo para o nosso município, porque assim nós vamos andar para frente. que se a gente enxergar às vezes só os problemas, tudo bem que tem problema que é inevitável, tem problema que não dá para virar as costas, como por exemplo o transporte dos alunos, que os nobres, ele diz aqui, foram fiscalizar e quase passaram mal lá. Ontem, colocaram isso para o prefeito e o prefeito fotografou e viu que realmente os ônibus não têm condição de rodar. Tem que tomar uma atitude para ontem, porque são vidas que estão em risco ali, eles não estão carregando animais, eles não estão carregando entulho, areia, estão carregando vidas, estão carregando o futuro dessa cidade. E são 5 mil alunos hoje que são transportados pelo transporte escolar, sem contar o transporte universitário. Quero aqui agradecer a iniciativa do Departamento de Saúde pela reunião que fizeram com os agentes de saúde, porque nós sabemos que a prevenção hoje é muito mais barata, como já foi falado aqui. Então nós temos que sim prepará-los, qualificá-los para vir aí atender a demanda do nosso município. Nós também não podemos esquecer da situação salarial do nosso funcionário público. É uma briga justa, viu, Paraíba? Que o senhor vem levantando aí, representando os funcionários, mas aqui nós não podemos vender mentira. gostaria muito de fazer um pronunciamento bonito, que viesse a agradar a todos, mas eu prefiro que vocês saiam com a verdade. E a verdade é que esse ano não espere muita coisa do Executivo, porque nós estamos trabalhando com a receita do ano passado. Mas o prefeito está pronto a atendê-los e a iniciativa, a ideia do vereador Nilson com o vereador Edson é muito boa, de nós pegarmos um ou dois representantes de cada categoria, trazê-los até essa casa, para que a gente possa dar esclarecimento, porque a transparência é um direito de vocês. E nesse governo vocês vão ter transparência, pode ter certeza disso. Parabenizar também a essa casa que vem trabalhando todos os dias, cada um com a sua maneira, com o seu jeito de trabalhar, mas é uma câmara ativa. Eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa casa. Muito obrigado a todos e boa noite.